Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série do jogo Devil May Cry 5. Estamos aqui na missão 12. O vídeo é o vídeo 11, de número 11 da nossa série. Vamos jogar com o Dante. Ainda a gente pode personalizar. Vamos personalizar ele aqui. Beleza, já comprei várias coisas dele. Tem essa ferroada aqui. Ferroada. Estou usando muita ferroada. O que é que é isto? Ah, é com os punhos que eu não estou nem utilizando muito, né? A Cavalieri. Ah, agora a gente pegou a moto, que é a Cavalieri. Tiro carregado, bora prender também. Tem do míssel, tem do lança-míssel. Cadê? Explosivo de demolição. O que é que é isso aqui? Não sei por que que servem esses estilos aqui. Truque trapaceiro. Mustang aéreo. Sinceramente. Estilo nível 2. Gunslinger. E aí, isso é só zoação? Ah, não. A gente desbloqueia, né? Truque aéreo. Ah, eu vou prender isso aqui. Eu acho que desbloqueia. Desbloqueia coisas para a gente aqui, né? Não. Coisas novas. Nada, nada. Equipamentos. Tá, cara. Eu vou... Eu vou ir assim mesmo. Bora lá. Bora comigo. Bora começar a missão. Vamos nessa. Missão 12. Yamato. Opa, já começou assim. Olha a moto. Nossa. Caramba. Caramba. Nossa, velho. Aí, passa por cima. Então, aí. Vamos indo, vamos indo. Ah, quem vem? Fechou aqui? Como assim? Acabou. Bora continuar. Sobe. Aí. Opa. 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 Passa por cima e arrebenta. Beleza. Ouviu? Tem o que mais? Isso ali. Ótimo. A moto é louca para atropelar e passar por cima. Ah, esses bichos vão crescendo de novo. Tem dois caminhos, né? Eu estou com medo de ir para um caminho. Ou não? Me equivoquei. É só para lá mesmo. Então, bora. Pulando. Posso dar para fazer isso aqui. Ótimo. Muito bem. Dá uma olhadinha. Bora, Dante. O que é esse aqui? Ah. Quero encontrar um filhote. Examinar. Precisa de um tipo de sangue. Precisa de outra que tem dois, no caso. Vamos ver se dá para fazer um salto duplo pela parede aqui. 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 Isso explica como os pôles estão lá e estão fechados. Apodrece. Abre caminho. E aí, tem mais uma arena aqui. Eu acho que é isso, cara. A gente entrou por ali. E... Não tem mais, né? Não fica mais lá, né? É só um de cada vez que tem. É só um. Então, vamos ver o que que tem. A entrada aqui. Não tem mais. Quero que aqui tenha outro. Vai. Sobe! Eita, esse aqui é... Ai, é o grandão! Calma! Subiu aqui! Ai, tem um Orden! Eu vim dali, ok! Mais um Orbe Roxo! Aumenta o poder demoníaco! Poxa, cara! Vai ter pra cá o... Mais um insetozinho lá! O que vai ter aqui, hein? Alguém veloz! Mas olha... Predador perigoso Fury! Muito bem! Vai ter ele! Ai! Oh, ele desaparece! Ai! Ai! Ele desaparece! Ai! Caramba! Caramba! Fluminamos! Uh! Forал oko! Aleia! É! Eita, porra! Tirar! Aí, fumei na lata, bem no meio da testa. Derrotamos o Fury. Pois é, cara, eu queria um insetozinho para voltar lá. Mas pelo jeito. Isso aqui, hein? Oh, ótimo. Crossroads. Isso, não é? Aí. Aí. E aqui? Eu volto lá, ó. Será que dá para cair ali, cara? Poxa. Não, daqui eu vim. Não. O que é isso? Ai, ai. Vai, sai de perto. Vai. Bate. Ae. Ótimo. Já foi. Botou só aquele ali Já foi? Não Eita Muito bem Fiquei ruim, né? Fiquei com C, nota C Enchi Beleza Esse sangue vai jorrar pra onde? Ah, tá Pra isso que serve? Mas tem outra abertura lá, então deve ser dois, ó Dois lugares? Não, quatro lugares de sangue, será? Quatro piscininhas dessa? É Então é isso Tá Eu vim daqui Foi dali Quando aqui eu volto Pra cá Posso ir pra ali Quebra tudo Já foi? Já foi? É, pra cá Acho que foi Só subir Ai Ai Ah, cara O que é isso? Aqui? Vamos aí. Opa. Ai, caramba. Vamos lá. Ai, ai, ai. Esse bicho aqui eu não sei. Botou esses dois. Livrar só um dali. O outro saiu também. Pega. Beleza. Peribras. Ok, mais um caminho para lá. Creio que seja isso. Vamos ver isso aqui. Ah, vai novamente jogar mais um orbe dourado. Não sei quantas eu tenho, mas eu tenho muito orbe dourado já. Certo. Vai cair mais sangue ali, né? Para abrir o caminho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o quanto vai afastar ali se mover a estátua. E agora? É, eu acho que vai ser quatro mesmo, sem dúvida. Opa. Acho que a gente vai ter que entrar naquele outro lado agora, né? Sem dúvida. Abre aquele outro caminho. Então, acho que fui no caminho. Foi no caminho certo mesmo. Tem coisa para cima. Espero não morrer. Não morri. Deu um frio na espinha aqui, cara. É aqui. Entra, amiguinho. Vamos ver que caminho vai ser esse aqui. Então, a gente vai nos levar certamente para as outras duas correntes ali de sangue. Bora, Dante. Bora, Dante. Aqui. Olha a capoeirinha. Opa é pesado. Senhor Deus! Boa, Dante. Opa. Ficou para cima! Beleza! Ficou para cima. Opa! Lá! Pera! Ui, 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 me pegou. Então vai aí. Aí. Morra, morra, morra. Eita cara, estou passando mal aqui. Ui cara, não está dando certo não. Acho que com a espalha eu estou me saindo melhor. Tem mais movimentos né, inclusive de evasão. Bora lá. Tem para cá e tem adiante. Ah não. Ai. Morreu esse aqui? Ah, está aqui. Morreu? O que já foi? Bora lá. Beleza. Pelo menos restaurei um pouco a minha vida ali. A outra abertura. Se eu seguir esses grupos. Sangue. Ok. Terceira fonte de sangue. E vamos para a quarta já já né. Vamos ver o que que vai ser revelado dessa abertura aí. Nessa. Se é um alçapão. Ou algo desse tipo. Vai ser massa descobrir. Vamos ver. Vamos ver que boss né. Se é um boss. Que boss é esse? Foi tudo? Pô, eu pensei que eram quatro, mas tudo bem. É uma escada ó. Para trás hein. Tem nada de escondidinho? Tem não. Bora adiante. Cá. Nada. Traz lembrança? Que tipo de lembrança? Para cima nada. Tem que subir e encontrar um telefone né. Deve estar perto do boss já. Tudo bem. 24.500. Aqui. Ok. Vida. Totalmente restaurada. Personalizar aqui né. É. Vamos ver. O que que a gente faz. Aqui na moto. Cadê? Cavalier. Prender. Vamos ver. Prender as coisas do Cavalier aqui. No vácuo. De trás para frente. Isso aqui. Para frente. Show demais. Capotagem. Ah. Sim. Isso aqui. Frenagem ó. Ok. Vamos lá. Um. 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 Tudo bem? Acho que vai ter um boss aqui, hein? Caramba! Eu não acredito que isso ainda está de pé. Para ali? É. Aqui você está! Ei, o que está acontecendo com você? Ei, Dante! O poder demoníaco foi ativado em mim uma vez, quando Virgil amizou isso através do meu corpo. Eu sempre perguntei... Por que meu pai me deu a rebelião? Ok. O que você está mutando? É. Há anos atrás, eu fui derrubado e derrubado por um monte de coisas. Mas quem poderia ter sabido? Você perdeu sua mente? Tem um divino que destruir! Muita-se mais tarde! Eu vou ajudar! Se o Amado pode separar o homem do diabo, então o que é a rebelião? Wow! Você está absorvendo a Sparta! Caramba, velho! Um novo tipo de poder aí para o Dante. Ah, foi assim que ele foi salvar o Nero. Eu sei que você não poderia ter morto muito facilmente. Ei, ele é todo seu. Mas não deixe-o ser um hábito. Ah, agora vai ser a gente de novo contra o... O boss grandão aí, poderoso. Devil's Sword Dante, nova espada de demonia calendária. E agora, hein? Vixe! Aí, uma espada nascida quando o Dante absorveu a rebelião em seu corpo. A arma compartilha seu nome com nome e sua vontade. Esta lâmina herdou habilidades básicas da Rebellion e a da Devil's Sword Sparta. Pressionar bola no estilo espadachim conjurará espadas que atacam sozinhas. Use as lâminas juntas para uma onda de carnificina implacável. Ativar o poder demoníaco com esta arma irá conjurar espadas que oferecem tipos diferentes de apoio dependendo do seu estilo. Eles incluem mais mobilidade, ataque conjunto, contra-ataque, automático ou defesa mais forte. Bora! Que isso? Poder demoníaco total segura em L1 para alterar entre barra de PD e barra de PDP. Existe uma nova barra acima da barra de PD, de poder demoníaco. A barra de poder demoníaco total. Para encher essa barra, transfira o poder da barra de PD segurando L1. Carregue a barra de PD ao máximo e segure L1. Ela está cheia para ativar o poder demoníaco total. Você fica muito poderoso, mas não recupera a vitalidade e nem pode desativar essa forma manualmente. Você sabe o que você parece. Aí, aí, aí. Sai! Ai que carambola! Sai! Pronto! L1 Segura L1 Ae! Segura! Segura! Pico! Segura! De novo! Aeiii Bora Dante! Impulsa! Ai cara não, não estou gostando Enche Ai 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 É, usar um orb aqui Eu tenho 13 orbs dourados, então é nóis Aí Show Vamos lá Vai, 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 vai Caramba, pegou na volta Sacanagem Bora, bora Vai, 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 vai Aí Pra cima Morreu? Derrotado? Que que foi dessa vez? É você que não entende 15 de junho 15 de junho 12 horas Começou o que, cara? Olha isso O que está acontecendo? Corre Coincal Deixas Segura Corre Cri Cri Gosté O que está acontecendo? Acredi Cri Vida Dica Para Dica Dica A CLAIFARD é revelada em sua entidade. Essa inconveniência. Não importa. Olifoth? Sei lá o que que é o nome daquele bicho. Beleza. Bora... Continuar. 12h36 de 15 de junho. Bem... Parece que ninguém é pior por onde. Só vou verificar. Ei... Onde está aquele garrão do diabo? O que é seu após? Ele está na cima... do Clifoth. É o outro caminho, Dante. Este é o nível inferior do Clifoth. O sang da humana é a source do poder do diabo. A fruta que nasceu através do Clifoth é ainda mais dente do que o sang que criou-lo. O poder não é paralelo. Até o Mundo de Mundo usou-lo para ser o reino do mundo. Avid me disse tudo. Sim, é uma história bonita e tudo. Mas... as longas nós sabemos onde encontrar ele. A fruta que você é o conhecido. Você... Você é o informado Dante. Eu... 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 Nicoleta G... Goldstein. Você se conhece? Eu... 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 Uhhhh... Você não parece muito? É... Eu recebi meus russos de meu pai. É disso mais um pouco que eu recebi. Mas, based on his research... Eu... 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 Beating... Beating... Eu vou pegar isso. Dante, eu vou também. Por que você não se senta essa? Oh, você me chamou de novo? Não, obrigado. Eu tenho todo o poder que eu preciso, aqui. Você não entende. Isso não é o que eu quero dizer. Deixa ele ir, Dante. O tempo é um luxurio que não podemos mais atingir. Devemos ir atrás dele, após-haste. O que? Isso significa que você vai também? Eu tenho um dever para ver isso. Bem, isso é tudo que você tinha que dizer, Sr. Poetri. Eu vou ir meu caminho e vocês podem ir para você. Vamos dizer que isso é o melhor para a causa. E o V continua se desfazendo. A etragem do apostador alquimista, Dr. Faust, chapéu que usa órbens vermelhas para ataques especiais, ganha órbens vermelhas dos inimigos se os seus não acabarem antes. Beleza. O que que eu faço para atacar inimigos? Dr. Faust consome órbens vermelhas. A maioria dos ataques exige uma certa quantidade de órbens vermelhas. Os órbens consumidos são mostrados no canto superior direito da tela. Não gaste tudo. O zero talento, chapéu combinado da Dr. Faust, que é R1, para a frente mais quadrada. Permite que você receba uma tonelada de órbens vermelhas. Ah, legal. Asserte os inimigos com chapéu e parta para o ataque. Ok, agora a gente pode escolher o personagem para ir para a próxima missão. Mas eu vou ficar por aqui. No próximo episódio a gente continua, beleza? E espero que você tenha gostado desse aqui. Se gostou, deixa o like e compartilha nas suas redes sociais do nosso canal. Esse vídeo, esta série, também. Deixa o comentário. Eu estou lendo e respondendo todos os comentários. E não se esquece de se inscrever no canal. Acionar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E se você desejar, se você puder, seja membro do nosso canal. Nos apoie, beleza? Tem um link do apoia-se aí. E é isso. A gente volta no próximo episódio. Até lá. Falou. Tchau. 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 Tchau.